E aí meu povo do youtube, beleza? Bem pessoal, hoje nós vamos fazer o teste do nosso tubo gaseificador ou bico ejetor do fogão, né? Foi aquele tubo que nós construímos, né? Num vídeo que eu fiz aí que chama revelando o segredo do tubo gaseificador ou bico ejetor E ao mesmo tempo eu vou estar demonstrando, né? O meu novo modelo de fogão, né? O meu mini fogão, né? Que na realidade eu já tinha ele há uns dois meses atrás, né? Só que eu não tinha feito um vídeo, né? No momento, então nós vamos testar, né? O tubo gaseificador junto do nosso fogão mini, né? Então você que está chegando agora e não é inscrito no canal, já peço para você se inscrever, tá? Porque eu vou estar sempre fazendo novos vídeos, né? Durante o decorrer do dia, do tempo, quer dizer E você que já é inscrito no canal, mas ainda não ativou o sininho Peço para você ativar o sininho Para você estar recebendo notificações sobre novos vídeos, né? E novos modelos também que a gente vai estar fazendo Então vamos nessa aí, pessoal Vamos fazer o teste do nosso tubo gaseificador Que foi construído, né? Num vídeo que eu fiz Se você quiser estar vendo aí como é Como fazer um tubo gaseificador desse Vou estar deixando aqui em cima, né? Um link, né? Ou a descrição, né? Do nome do vídeo Para você poder ver, né? Esse vídeo E poder fazer o seu tubo gaseificador também, tá? E lá você vai aprender O segredinho, né? Que eu revelo sobre o tubo gaseificador Então vamos nessa aí, pessoal Vamos fazer o teste do nosso novo modelo de fogão, né? Que é o mini fogão a diesel Então é isso, pessoal Agora já coloquei a garrafa lá em cima, né? Nós vamos testar ele no sistema gravidade Esse é o novo sistema que eu estou desenvolvendo, tá, pessoal? Para aquecimento, tá? Então eu ainda vou pintar ele, tá? Então eu acabei de fazer ele Já para começar a gravar o vídeo, né? A quantidade de álcool, pessoal É mais ou menos os mesmos 20ml Que a gente já usa, né? Por exemplo, você pode usar uma seringa Para ter essa noção, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho a mais Porque Eu estou fazendo o meu É um teste rápido Então eu estou sem a seringa para medir, né? É, colocou aqui, ó Lembrando, pessoal Não coloque o fogo em cima Da onde fica a fita em teflon, tá, pessoal? Porque ela vai queimar Aí ao longo do tempo vai dar vazamento Então você coloca o bico aqui, ó E já é o suficiente para ele aquecer Sem ter que estar pegando fogo lá Porque pode dar vazamento E a barra sempre para frente, ó Sempre a barra para frente Então vamos ligar o nosso sistema de aquecimento, né? Para a gente poder testar o nosso fogão Estou desenvolvendo assim, pessoal Porque eu acho mais interessante E é para a gente poder ter um rápido aquecimento, né? Aparentemente você pensa que não está ligado Mas o fogo está lá dentro, tá, pessoal? Aí conforme ele vai aquecendo a... Como se fala? Ele vai aquecendo o metal Aí ele vai pegando fogo, né? Esse sistema que eu desenvolvi, pessoal Ele vai aquecendo Aí ele vai, né? Pegando o fogo e vai aumentando a chama, né? Você pensa que está apagado Vou assoprar um pouquinho aqui, ó Porque conforme entra o oxigênio, né? Aí o nosso sistema vai ligando, ó Vocês podem ver lá onde já está a chama já, ó Vou apagar a luz aqui para vocês verem Olha lá onde está a chama E é aquilo ali, pessoal Conforme ele vai esquentando Mais a chama vai aumentando, né? Por que eu desenvolvi esse sistema aí, pessoal? Porque às vezes você está em um certo lugar E pode bater muito vento, né? E isso daí fica o quê? Roubando, né? O calor, né? Da nossa barra, né? Tá vendo, ó? Conforme ele vai aquecendo O fogo vai subindo, né? Ele vai ficando mais forte Por quê? Que é para nós poder ter o aquecimento, né? Mais rápido, né? Então Esse é o novo sistema aí Que eu desenvolvi aí Para a gente poder Estar aquecendo o nosso tubo gasificador Tá vendo aí, pessoal? Olha como a chama fica bem forte, ó Porque vai fervendo o álcool lá dentro, né? Aí o nosso tubo aquece legal Aquece legal Para não ter o problema de cuspir diesel Enquanto isso O nosso tubo vai aquecendo, pessoal Vou mostrar aqui para vocês, ó É... Espera aí só um momento Que eu vou ligar a luz Esses são os modelos de fogão Que a gente tem, tá, pessoal? Esse ali é o fogão de duas bocas Esse aqui é o nosso fogão de duas bocas, tá? Ele tem uma válvula aqui, ó Para você poder fechar, né? Caso você for usar só a primária, né? E não precisar da segunda Então ele tem a válvula Esse aqui, pessoal É o nosso queimador de 15 centímetros Então aqui aí já é para panelão, caldeirão, né? Isso aqui é para quem quer ter um cozimento Ou quem gasta muito gás, né? E esses aqui já são pedidos, tá? São pedidos pela OLX Se você quiser estar adquirindo, ó Já está acabando Se você quiser estar adquirindo aí O seu mini fogão, tá, pessoal? Vou estar deixando o link Tá na descrição do vídeo aí Tanto do de duas como de uma Esse grandão aqui, pessoal Eu só vendo ele por telefone, tá? Vou estar deixando o telefone Para você poder também estar entrando em contato Ao meu ver, parece que já está cessando Né? O álcool que nós colocou no nosso sistema lá, pessoal Então já vai ligar Já já nós vamos estar ligando o nosso fogão Bem, pessoal Parece que já cessou Né? Praticamente já cessou Vamos introduzir a nossa barra gaseificadora, né? Abrindo o gás bem devagarzinho, pessoal Bem devagarzinho Lembrando que eu estou testando esse fogão ainda, tá, pessoal? Então Nós vamos saber o comportamento que ele vai nos trazer É Como vocês podem ver aí, ó É, pessoal Parece que ligou aí, mas Eu vou ter que fazer uns ajustes, tá? Vou ter que fazer uns pequenos ajustes Porque é aquele negócio Quando você fabrica um fogão e você vai testar Ele sempre está sujeito A alguma coisa, né? Alguma coisa para a gente estar fazendo, né? Antes Resolvendo Antes de nós estar mandando Para o cliente Vocês podem ver, ó Nossa chama está aí, ó Perfeitamente azul Ó A chama forte Vou ter que fazer uns pequenos ajustes Nesse daí, né? Porque é assim Todo fogão, quando a gente fabrica Tem uns Uns ajustes, né? A ser feito, né? Então esse é É o nosso novo modelo Nosso novo modelo de fogão Que vocês estão vendo aí Se você Se você gostou aí, pessoal Se você gostou aí, ó Deixa o like Comente, tá? Tiver alguma dúvida aí, ó Deixa o seu comentário, tá? Eu respondo Se você estiver fabricando aí O seu fogão aí É Tiver alguma dúvida em relação Alguma coisa lá Que não está dando certo Você Pode deixar aí no comentário Que eu respondo, tá? Eu ajudo, tá? Informação A gente passa, tá? Informação É Foi É Informações É pra gente passar, né? Na realidade, né? Então tá aí, ó Nosso pequeno fogão aí, ó Mini Funcionando aí Perfeito Super quente, tá, pessoal? Vocês não tem ideia Né? Da Do calor Que eu já Estou sentindo aqui, ó Tá aí, ó Nosso fogão Gás aí Ficando aí Perfeito Chama Perfeito De azul, tá? Isso porque eu estou usando O diesel S500 Já é um diesel Mais Avermelhado, né? Mas Acredito que se a gente Usar Um diesel S10, né? Que é aquele amarelinho Né? Nós vai ter Né? Uma qualidade a mais Ainda na nossa chama, né? Então tá aí, pessoal Nosso fogão Funcionando aí, ó De boa Gasificando aí, ó Né? Então Esse é o nosso Novo modelo De fogão, né? Ou Nosso mini fogão, né? Lembrando, né, pessoal Nós estamos testando No nosso tubo Que foi feito, né? Um vídeo aí Que eu fiz aí No canal aí Que nós Eu estava ensinando Como vocês A estar fazendo Um Um tubo Gasificador Desse, né? Então tá aí, ó Trabalhando aí O nosso fogão Perfeito É Eu vou estar fazendo Um próximo vídeo, pessoal Sobre Misturar, né? Um pouco de óleo Residual, né? Óleo velho Esses óleos aí Que geralmente A gente joga fora Eu tenho aqui Um pouco aqui, ó Acredito que Acho que aqui Já dá mais de um litro E eu vou estar Misturando esse óleo Com Diesel, né? Pra gente poder Fazer o teste No nosso mini fogão Aí pra vocês Estarem vendo Porque eu sei Que ele já funciona, né? Mas Vou estar mostrando Aí pra vocês Aí que Ainda nunca viu, né? Então tá aí, pessoal Nosso Mini fogão Trabalhando aí, ó Perfeitamente Gasificando Ficou super quente Tá, pessoal? Pode ver aí Ficou super, super quente A tinta lá, ó Pode ver que ficou branca, né? Isso porque só tem uma de mão Tá, pessoal? Geralmente eu costumo Testar ele já Com uma de mão Porque Isso daí Dá um Cozinha É Não sei É a cozinha, né? A tinta, né? Então nas próximas outras duas de mão Que eu der Já vai Já não vai Dar esse problema De embranquiçar, né? Então tá aí, pessoal Nosso mini fogão aí, ó Então Se você quiser Tá adquirindo Um fogão desse aí Vou estar deixando Na descrição do vídeo Um link, tá? Pra você Tá sabendo Valores Taxa, tá? Vou dizendo Que a taxa é Barata Baixíssima, né? E você também tem a opção, né? De Quiser a taxa SEDEX Para o seu fogão Chegar mais rápido É como eu mandei um fogão Para Mato Grosso do Sul Eu postei na segunda-feira E Ontem já tinha Já chegou no Na pessoa Na terça-feira, né? Postei na Na quinta Quatro horas Na terça Na quinta, não Perdão Na segunda Às quatro horas No correio Quando foi Na Terça-feira Ontem Chegou às três horas Na casa do cliente Mas foi SEDEX E Eu vi lá O SEDEX dele Foi barato Não me engano Aí foi Uns Trinta e cinco Reais Por aí E Foi lá Para o Mato Grosso do Sul Tá? Daqui de São Paulo Para o Mato Grosso do Sul Então é isso aí, pessoal Esse é os nossos Modelos de fogão Aí, ó Tanto de Duas bocas O nosso Queimador para caldeirão E O nosso Mini, né? Esse é o nosso Mini Esses aqui já estão vendidos Tá, pessoal? Vou finalizar ele Amanhã Quinta-feira Tô gravando o vídeo Hoje na quarta Vou finalizar amanhã Ele na quinta Para na sexta-feira Já tá mandando ele, né? Mais ou menos Lá para umas quatro horas Também, né? Então é isso aí, pessoal Se você gostou aí, ó Do nosso novo sistema De fogão, tá? É Do nosso Mini Fogão, né? Então deixa o like, tá? Se inscreva no canal Compartilha aí Com os amigos Que ainda não conhecem Esse novo Sistema, tá? É De fogão a diesel, tá? É Porque isso aí ajuda, tá, pessoal? Isso aí ajuda A divulgar o nosso trabalho E a tá Novas outras pessoas A tá conhecendo E se você quiser também Tá Querendo fazer o seu fogãozinho No meu canal, pessoal Tem vários vídeos aí Ensinando A você Como fazer o seu Fogão, né? Então é isso aí, pessoal Valeu Obrigadão Deus abençoe É nóis Deixe saber sua opinião Nos comentários Sobre suas Estranhas descobertas Não esqueça de curtir o vídeo E nos vemos em breve